O Alip também tem vários eventos culturais, tem DJs, tem várias noites temáticas, além da hora do terror. Por exemplo, o Star Rolando agora é tipo música eletrônica, mas é amanhã só. Talvez até por isso que o barco esteja tão vazio, acho que todo mundo vai vir amanhã. O Mansara tá meio sem nome, mas eu acho que era o México. Daqui que tá. Ah, eu vou andar nesse brinquedo. Agora vamos atrás, porque realmente importa. Quando o parque abriu em 94, reabriu na verdade, como parque de atração, essa montanha-russa foi o grande chamativo. Ela foi a primeira montanha-russa invertida da Vekoma, que é um dos modelos mais populares pelo mundo. Tem no Beto Carreiro World também. Essa aqui foi a primeira. Eu realmente não sou muito fã. Se tivesse pelo menos aquele cinto novo da Vekoma, eu acho que ela sempre meio sacode demais, machuca um pouco. Antiga, né? Foi uma conferida. Antiga, né? Foi uma conferida. Ah, é legal. nada demais, enfim, nem sacode tanto.